Aí, a sua água, doutor. Essa água tem procedência, né, Zé? É claro que tem. É 100% qualidade. É que aqui do lado da distribuidora estão vendendo o mesmo galão de água com o selo fiscal da Cefaz. Aqui não tem selinho, não? Selinho? É? Claro que tem. Ah, porque eu não devo estar achando, mas deve ter um... Quer uma coxinha, doutor? Agora, galões de água mineral de 10 e 20 litros têm que vir com o selo fiscal da Cefaz. Só ele é garantia de procedência. Fique de olho. Fique de olho.